E aí galera, sou Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Galera? E aí rapaziada, não tem galera não, aqui não é Roberto Justus que fica tipo um robô, tá ligado? Mas enfim, estou onde? Estou no Parque do Ibirapuera com meu irmão Renan, é isso aí cara, com um calorzão, um riso muito louco, os passarinhos cantando no meio do vídeo, isso é uma maravilha, é rapaziada, hoje eu vou falar de duas coisas interessantes, e o avião passando também, se liga, avião não, helicóptero, é isso aí, obrigado, rapaziada, deixa passar, passou, passou, passou o avião, e nele estava escrito que soube que é bem loucão, é rapaziada, mas vamos lá, primeiro eu vou falar de Blade Runner, é Blade Runner, o primeiro filme que eu vi de Caçador de Androids, 1982, Harrison Ford como o protagonista desse filme, e foi muito bom cara, um filme sombrio, tal, enfim, mas ótimo filme, o segundo filme, cara, estreou semana passada, e não estão dando devido prestígio dentro do Cinemark, né, porque em vez de estar naquelas salas lá, estádio, principalmente na Alicandova, eles jogaram o filme para as salas comuns, tem que dar prestígio ao filme, porque o filme é bom cara, tirando o povo que fica falando que nem idiota atrás de você, né, mas vale muito a pena assistir, cara, porque eles conseguiram manter a obra-prima de 82 intacta, intacta, ficou muito bom, ficou foda para caramba, né, uma nota de 5, né, na avaliação de 5, eu vou dar 4.8 para o filme, tá, 4.8, 4.8, vale muito a pena mesmo dar continuidade, e vocês vão ver que tem muita analogia do primeiro filme com o segundo, tá, vou dar um spoiler, não, não vou não, vou sim, aparece um dos personagens antigos, tirando o Harrison Ford, só que você vai entender porque não é a mesma coisa, assista, veja, vale a pena assistir, e Cinemark, por favor, devido valor a esses filmes, agora segundo ponto aqui, mas não tão menos importante quanto Dragon Ball Super, episódios, é, se eu não me engano foi o 109 e o 110, mas enfim, cara, a transformação do Goku, em cima do poder da Genkidama, a luta contra o Jiren, foda para caramba, bateu os trend tops ontem, geral, geral, cara, na internet, Facebook, Twitter, tudo falando do ponto onde o Goku tem a sua nova transformação, na verdade não é uma nova transformação, é uma técnica, tá, e tão criando diversos paradigmas, outras informações aleatórias, pra demonstrar o que que seja isso, mas valeu muito a pena, cara, se você ainda não assistiu, vale a pena, bicho foda para caramba esse episódio, eu, eu fiquei tão, muito emocionado, porque, porra, eu tô vendo vários vídeos aí na internet, o cara vai e começa a chorar, ai meu Deus, Goku, uma nova transformação, ai que lindo, ah, cara, sem exagero, é bom pra caramba, é, você fica tipo, hum, cheio de felicidade por ter visto o Goku, com aquela transformação que demorou muito pouco, tá, ele ainda não aprendeu totalmente a técnica, mas imagine se no início, ele não, depois, ele não aprendeu essa técnica direitinho, tá, ah, sem falar que também o Jiren ficou assustado, porque de repente, do nada, parece que ele tinha duas pessoas dentro de si, né, um Goku bom e um Goku mau, porque você pode ver que diferencia o grito de um do outro, tá, é, é isso aí, pessoal, gostou do vídeo, tá, se inscreva no canal, dá um like, dá um joinha, que agora, sem o seu joinha, fica difícil, você não vai receber notificação, o YouTube só fica fazendo merda em cima de você, eu que sou pequeno aqui, preciso de mais visualizações, mais seguidores, eles vivem tirando seguidores da minha, da minha página, enfim, do meu canal, mas eu não tô nem aí, eu vou continuar, pô, por mais que você não goste de mim, eu gosto dos meus espectadores, tá, sei lá, capró, venha beber na taverna do titio Sobica, porque aqui a loucura acontece, ele... MWAAAHAHAHAHAHA Tchau, tchau.